Quando ela chega na balada Ela rouba a cena, é a mais gata Ela rouba a brisa, é moto, mudo Ela causa alvoroço, reboliço, foco, foco Quando eu tá no iate é top, leve Simplesmente linda, dá cabeça aos pés Ela bebe e desce, me dá a mão Ela quebra, ela quica, ela desce até o chão, chão O que aconteceu? Pane na nave, ela me falou suave, bate Ela bebe e desce, fica louca Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca O que aconteceu? Pane na nave, ela me falou suave, bate Ela bebe e desce, fica louca Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca Quando ela chega na balada Ela rouba a cena, é a mais gata Ela rouba a brisa, é moto, mudo Ela causa alvoroço, reboliço, foco, foco Quando eu tá no iate é top, leve Simplesmente linda, dá cabeça aos pés Ela bebe e desce, me dá a mão Ela quebra, ela quica, ela desce até o chão, chão O que aconteceu? Pane na nave, ela me falou suave, bate Ela bebe e desce, fica louca Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca O que aconteceu? Pane na nave, ela me falou suave, bate Ela bebe e desce, fica louca Faz amor com chantilly, gosta de beijar na boca www.mundodofunk.com